Esse é um Fala Carlão pra Lada Especial, gente. Hoje de manhã aqui em São Paulo já tô com o privilégio de tomar o café da manhã com o Pedro Crozada, que é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol. E com o Marquinhos Molina, tá bom Marquinhos? Fazia tempo que eu não te vi, rapaz. O Marquinhos tava de férias, voltou, tá trabalhando das 6 da manhã às 9 da noite, entendeu? Muita força. E esse lote que vocês acabaram de ver aqui, o Marquinhos comprou lá no Pantanal um lote de bezerro com genética do Senepol. E eu queria que você falasse um pouquinho, tá feliz com esse lote aqui? Gadão, né Carlão? E primeiro lote aí que eu compro o Senepol e tenho certeza que não vou parar de comprar, porque dá pra ver pela qualidade do bezerro aí. E vamos recriar aí e levar pro frigorífico. Você tava me falando, essa bezerrada tá com 280 quilos? 280 quilos com 8 meses de idade. Rapaz do céu. É um show de bola, né gente? É um gadaço, um gadaço. Mas tem genética, né? Tem genética e você tava falando, são filhos, filhos de um torre de linhagem pura e conhecida do Senepol. E aí Pedro, tem toda aquela história que a gente tá falando do programa de melhoramento genético do Senepol. Como é que é se o Marquinhos comprando genética, como é que ele se casa com o PMGS? Fala um pouquinho pro nosso pessoal. Exatamente. Esse é o resultado do PMGS que a gente tanto atenta, que a gente tanto indica para os criadores da raça Senepol. Nós temos que fazer genética melhorada. Em primeiro lugar, utilizar touros registrados, com garantia de origem. E com todo esse trabalho de touros avaliados, touros utilizados, programas de melhoramento genético e também passando pelo Genol. O resultado não poderia ser diferente. Com a genética trabalhada, pensando do pasto ao prazo até o consumidor, é isso que nós queremos. O Marquinhos teve um privilégio há tempos atrás de experimentar a carne Senepol. Teve a curiosidade hoje de comprar um lote e está muito satisfeito. É isso que nós queremos aí. É tirar o Senepol de onde ele está, das fazendas, levar até o prato consumidor. E para isso tem que passar por essa cadeia toda da qual o Marquinhos aí está presenciando. E o Marquinhos, esse negócio de você ter experimentado a carne também foi um negócio que se despertou, né? Porque a carne realmente, você gostou muito da carne, né? Com certeza. É diferente a carne, muito saborosa e pouco gordurosa. É isso que me chamou a atenção. Pois é. Então é o seguinte, o Senepol, de verdade, é do pasto ao prato, né? Exatamente. É o Senepol trabalhado, estudado para gerar resultado à comunidade. É isso que nós queremos. Eu vou aproveitar esse Fala Carlão só para fazer um convite, então, para vocês de todo o Brasil e até de fora do Brasil, que assistem aí o Fala Carlão, que não perdem nenhuma edição, para vocês estarem conosco em Uberlândia para o Mega Encontro Internacional do Senepol, que vai acontecer entre os dias 31 de agosto até dia 10 de setembro, não é isso, Pessoa? Exatamente. E no dia 5 e 6 de setembro, viu, Marquinhos? Você está convidado também, você vai estar lá com a gente. E às 5 e 6 vai acontecer o primeiro Seminário Técnico Internacional da raça Senepol. E lá vocês vão poder conhecer todos esses aspectos, né? Por que que o Senepol vai bem e por que que do pasto ao prato é a grande solução da pecuária brasileira. É isso aí? É isso aí. Estão todos convidados, reforçamos o convite. É uma grande oportunidade de, além de conhecimento, também ter a oportunidade do relacionamento. Vão estar as principais autoridades, os principais formadores de opinião da pecuária nacional. Aproveita. É isso aí. Pedro, super obrigado. Obrigado. Marquinhos, show de bola. Obrigado. Marquinhos, obrigado por acreditar no Senepol. E é o seguinte, vamos junto. E outra coisa, a BCB Senepol e o WebGados estão juntos. Parceria que vai trazer muitos benefícios para você, associado do Senepol. E grandes novidades. É isso aí. E esse Fala Carlão, nessa manhã aqui, um clima super agradável aqui em São Paulo. Nas lentes aqui do Renato Scarnoelli, vai ficando por aqui. E aí E aí E aí Obrigado.